Meu nome é Giovanni Souza, morador de Casa Nova Bahia, sou ator, diretor e também professor de matemática. Estou no teatro desde 2016 e algo muito importante para mim foi quando conheci o Ivan em 2015, o aniversário da cidade aqui de Casa Nova e aquilo me levou a esse caminho. Ele me incentivou muito, foram algumas horas onde ele me apresentou, me falou, pouco, mas muito. Depois fui pesquisar a sua obra incrível do teatro, Solidão Solidária, como o poder que o teatro tem, ele ajuda pessoas, ajuda o desenvolvimento da arte, então isso é muito bom. E depois de certo tempo, mais uma vez posso encontrar, de forma virtual, mas posso aprender mais ainda com ele, e não só com ele, como com pessoas de outras cidades e de outros países, que é nesse evento, no dia 1º de maio, o Encontro Mundial Virtual do Teatro da Solidão Solidária. Então isso, para mim, é incrível. E nesse momento que estamos passando, algo novo que chegou de repente e surpreendendo, um encontro desse pode ajudar muito, com essa troca de ideias de como podemos superar tudo isso, onde a arte pode contribuir com isso. Então, estou super ansioso para esse evento, no dia 1º de maio, o Encontro Mundial Virtual do Teatro da Solidão Solidária.